HOLY SHIT JESUS MY GOD OH CARAMBA todas as pressões para esta loja pessoal há muito tempo que ninguém via uma loja assim Saudações NetPeváticas sejam bem vindos ao meu canal do Youtube estamos aqui para a atualização desta horripilante loja de Fortnite para o dia 31 de 10 de 2019 Halloween está aqui e a Patrulheira Carniçal voltou à loja o Miomo voltou à loja e também foi-se OH MY GOD estamos aqui então a Patrulheira Carniçal portanto a Gold Trooper e estamos aqui para visualizar estilos estilos tão bonitos estilos tão bonitos olhem para aqueles olhos tão feios isto é ela e pronto a partir desta loja estas esquinas vão deixar de ser raras mas bora comprar mais nada mais nada ok já está o que temos aqui é para ganhar é preciso ser bruxo olha tão giro que ele está oh tão giro que ele está vamos lá vamos lá ver aqui este espécie de cartoon ok vamos comprar ah as de seguintes caramba portanto portanto tanto volta cancelar compra está disponível um curto período até que você saia desta tela humm seguro para cancelar compra ok estamos a ceifadora oh my god toca ali para ver bugs hoje hoje a Epic Games é faturar como se fosse o reinício de uma season ultrafoice fatia os seus oponentes com força electromagnética parte do conjunto juízo final humm parece ser fixe mas eu acho que este é muitos vebugs não pode ser tudo não é? depois temos a escultora oh shit 800 novas picaretas raras portanto esta vai ser rara e esta vai ser rara ui mas eu amo boa esta caraças comprei e ok temos esta também do juízo final e tinha skin portanto não preciso ok o carinhoso está de volta hum hum portanto tudo bonito o que temos aqui mais? temos aqui também mochilinha está tudo muito fixe Corações Royal ok cortadora carinhosa era assim de especial temos também a cintilação carinhosa portanto é um skin para as armas e veículos só que ele é o barco este é o barco humm muito rosinha mais um skin temos a cabeça boca portanto esta é uma das skins se calhar raras não é? se torna rara mas agora já não há itens raros há estilos raros não há skins raras este é o barco porreira está muito porreira temos a chama do medo portanto voltou não é? uivo aqui há 200 compras também não é? esta é talvez a loja que eu tenho a comprar mais coisas temos também este acho que se apareceram bem bem-bá bem-bá ok estes são emotes para fazer tapares estampas estampas da abóbora top já conheci e o patrulheiro de abóboras portanto muita abóbora aqui nesta cena humm pode de máscaras? ok este é item shopping done para o dia 31 de 10 de 2019 eu sou NetWeb espero que usem o meu código na loja para eu assim vos dar giveaways e bom Halloween para vocês NetWeb is off